Olá meninas, olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos trazer aqui pra vocês mais uma diquinha aqui de produtos, né, lá pra nossa lojinha de sabão que eu falei pra vocês que eu estou investindo agora na lojinha de sabão aqui de casa. Ah, pessoal, deixa eu dar só uma dica aqui pra vocês, tá? Uma lojinha de sabão não vende só sabão, tá? De soda, né, esse sabão é só sabão disso, então vai ter que ter sabonete, vai ter que ter home spray, né, que é o aromatizador de ambiente, vai ter que ter as varetinhas de cheirinho, vai ter que ter lembrancinhas de sabonete pra bebê, pra aniversário, tudo que envolve esse tema de saboaria. Não é só fazer sabão de soda, tá, gente? Não, não é isso. A outra pergunta também que as pessoas estão me perguntando muito é se eu deixei as plantas. Não, gente, eu não deixei as plantas, simplesmente que as plantas é um, é um, é um, como é que eu falo pra vocês, é um hobby, né, é um lazer. E a gente precisa ter uma renda extra a mais, né, pra tá realmente aí, vendendo as coisas no... Tendo a renda extra da gente, porque, gente, eu não trabalho pra ninguém, eu só trabalhei pra mim mesma, eu sempre fui minha patroa. Então, como eu tava falando pra vocês, eu sempre fui minha patroa, né, eu nunca fui de trabalhar pra ninguém. Bom, o que eu quero dizer pra vocês, hoje nós vamos fazer o aromatizador de ambientes, tá? O home spray famoso aí, que todo mundo gosta, de espirrar nas cortinas, de deixar a casa bem cheirosa, né, de espirrar aí no ventilador, tá? Ah, pessoal, então, no último vídeo, eu ensinei vocês a fazer esse sabão líquido aqui, né, olha, ele já tá pronto, ele já passou dois dias aqui se incorporando. E eu vou vender esse sabão, pessoal, olha, essa forminha aqui de isopor, e com um sabonete desse aqui, tá? Que é o tema do nosso próximo vídeo aí, tá? Sobre isso, lá na loja de saboaria. Não comecei ainda com sabão de soda, porque eu tô escolhendo, assim, da internet as melhores receitas, porque eu já vi... Gente, eu assisto mil vídeos de sabões todos os dias, aprendendo a trazer pra você as melhores coisas, tá? Então, assim, eu já escolhi três receitinhas muito boas, que vai render bastante pra vocês ganhar dinheiro, pra vocês trabalhar em casa. Tá? Eu não vou trazer qualquer sabão de soda, não, tá, gente? Por isso que eu tô demorando um pouquinho mais, assim, com sabão de soda. Enquanto eu tô estudando sabão de soda preferido, eu já tô aqui fazendo os kitzinhos, ó, pra vender na lojinha. Tanto pro dia das mães, pra aniversário, pra tudo. Vocês sabem que isso vende o ano todo, né? Isso aqui já é uma antecipação dos kits que vai ter na loja, olha. Então, a gente vai ter este, assim, tá? Porque, olha, isso aqui é a flor de glicerina, tá, meninas? Não é nada de sabão desderretido, não. Isso não funciona, tá, meninas? Ó, outro que também, olha, vai entrar, hoje eu já tô passando o plástico filme, ó, vai ser os kitzinhos assim, tá, meninas? Ó, pro dia das mães, tá? Eu tô dando essa ideia pra vocês, pra vocês terem aí, ó, o kitzinho de vocês pronto, tá? Comecem logo cedo, porque se vocês deixarem tudo pra última hora, né, é perigoso vocês fazerem as coisas aí errado, fora do tempo, fora de tudo. E logo isso aqui também fica lá na lojinha, vocês podem tá vendendo o ano todo isso aqui, tá? Não só no dia das mães, nem só no dia, mas foi feita comemorativa não, empresa, tudo isso vai comprar de vocês, tá? Bom, temos pro próximos vídeos, tá, que eu vou tá passando pra vocês. Olha, vou tá fazendo essas lembrancinhas aqui, olha, de sabonete, ó, pra vocês tá aí vendendo pra chá de bebê, chá de fralda, visita de maternidade, olha, tem esse ursinho lindo, tem os carrinhos. Isso é sabonete de verdade, tá, gente? Não é sabonete derretido. Aquela receita lá que eles falam na internet, eu provei, não aprovei, tá? Eu vou ensinar pra vocês a ver o certo, ó, pra ficar durinho assim, ó, pra você não ter problema do seu cliente depois e reclamar com vocês, tá, ó? Então, acho que tem que ser certo, tá, gente? Porque aquela lá do sabonete feio eu fiz e não gostei do resultado, tá? Então, eu não aconselho vocês tá fazendo aquilo lá, mas cada um é cada um. Olha, gente, olha que linda, ó. Tudo durinho, ó, pra vocês não ter problema com os clientes de vocês depois. Então, aqui eu já fiz algumas rosas, tá, pra tá vendendo dia das mães, sabonete mesmo. Isso aqui não tá pronto ainda, falta um acabamento aqui, pra mim eu vou mostrar pra vocês depois. Fazendo elas prontas, tá? Então, você já vai me dando aquele like, já vai se inscrevendo no canal e já vai esperando os próximos vídeos pra vocês e apertar o sino, tá? E pra você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos, tá? Porque uma lojinha de sabão, gente, não é só vender sabão de soda, tá? Tem muita coisa aí em volta. A outra coisa também que eu quero mostrar pra vocês, mais temas pros nossos vídeos futuros. São esses quadrinhos aqui, tá? Olha, não tá seco ainda, que eu tô fazendo, tá? Pra vender lá na lojinha também, tá, menina? Essas lembrancinhas aqui de gesso. Que eu vou estar ensinando pra vocês fazer esses porta-retrato medieval, tá? De gesso, tá? E eu já fiz eles aqui, ó. Isso também é pros próximos vídeos, tá? Depois vocês vão ver a lojinha pronta. Vai ter planta na lojinha também, tá? Olha aqui, meninas, ó. Essa é a parte da frente. Esse aqui ainda não tá sequinho. Amanhã aqui ele vai tá sequinho. É 24 horas pra secar, olha, gente. Aí você coloca a foto lá dentro. Aqui atrás tem os pezinhos, ó. Pra você tá encaixando. E depois eu vou montar ele pra vocês, pra vocês verem ele pronto. Esse aqui também, pra você pregar na parede, tá? Com a sua fotinha. Eles não tão secos. Então, são vídeos, tá? Pro próximo... Os próximos temas de vídeo. Gente, porque uma lojinha, se você montar ela bem bonitinha, todo mundo vai querer entrar na sua loja. Nem que seja pra sentir o cheiro das coisas que tá lá, tá? E olha, gente. Mais uma dica, assim, pra vocês. Não vender nada fiado, tá, gente? Nada fiado. Bom, então vamos lá pro que nós vamos precisar pro nosso home spray. Primeiro você vai ter que comprar o vidro. Esse vidro me custou, hum, acho que foi R$2,90. Foi R$3,00 montado, tá? Com a válvula e tudo. Esses vidros, ó. E a gente vai tirar. E olha só, gente. O pump dele é de spray, tá? É diferente do do sabão, ó. O sabão é um pump de sabão, ó. Preste atenção nesse detalhe. Quando vocês forem comprar, pro que vocês querem fazer, pra vocês não errar, as válvulas são diferentes, tá? Então, vou deixar até esse kitzinho aqui bonitinho, pra inspirar vocês aí. Ela tá fazendo em casa. Tá? Vou colocar aqui. Ó. Vou colocar assim pra vocês ficarem olhando pra ele, pra vocês se inspirarem, tá? Então, dito isso, a gente vai precisar, assim, ó. Álcool de cereais, tá? Esse álcool me custou R$11,00. R$11,00 e alguma coisinha, alguma coisa. Também vamos precisar do vidro, da essência, da sua preferência. Aqui eu tenho a essência de talco. E aqui eu tenho a Oceã, que é uma das essências mais utilizadas aí no mercado pra home spray, tá? E a lavanda também é muito usada. Então, vocês já estão essas duas dicas pra vocês saberem quando vocês for comprar, tá? É Oceã e lavanda também. E depois também é a da essência que vocês quiserem. Então, vamos... Vocês vão ver o tanto que é fácil fazer um home spray, gente. Olha. Vamos colocar aqui o nosso álcool de cereal. Eu deixo esse vidrinho aqui meio que decorado, assim, só pra vocês verem. Como que é, tá, meninas? Porque ele não tá pronto ainda, olha. Então, eu vou fazer dois, tá? Pra vocês verem que eu vou fazer duas cores diferentes. Que elas são as duas cores que eu tenho aqui num momento. Tenho que comprar uma coragem. Desculpa o cachorro, gente. Olha, a gente vai colocar... Não vai encher. Tem que ser álcool de cereais, tá? Não pode ser qualquer álcool não. Ele tem um cheirinho até gostoso. Já parece perfil. Olha, então aqui eu já coloquei. Agora eu vou colocar... Um azul. Tá? Ó. Uma gotinha aqui de azul. Neste aqui eu vou colocar o vermelho. Que acaba que ele fica meio alaranjado. Nem é vermelho. Tem que pôr bastante pra ficar bem vermelho. Mas... Ó. Gotinhas, tá, meninas? É o nosso home spray. Que é aquele pra você colocar nas costinas. Pra você colocar aí, né? Olha, o corante é alimentício, tá? Pode ser o cosmético também. Agora, meninas, vamos lá pra nossa essência. Eu vou colocar aqui três tampinhas de essência nesse azul. E eu não quero ele cheiroso demais da conta, não, tá? Eu quero ele suave. Porque essa essência já é fortíssima. Pronto. Ó, meninas. Olha como é fácil isso. Essa essência aqui custou 28 reais, tá? 100 ml dela. É bastante... 300 ml, eu acho. É bastante. É um vidrinho desse aqui, tipo vidrinho de acetona. E por aí vocês tiram. Olha aqui, eu já coloco aqui. Tá? Tem um segredinho aqui no final, tá, meninas? Do vídeo, tá? Fique aí até o final pra vocês saberem, ó. Aí vocês vão, ó, vocês vão misturar bastante. Ah, por que que vocês não podem, é, colocar já todos os detalhes do vidro e decorar o vidro, tá, meninas? Porque isso aqui ainda tem que ir pro congelador de vocês e ficar sete dias macerando. Ele tem que macerar sete dias, tá? Eu vou usar mesmo o oceã aqui também. Não vou usar de talco, porque talco eu tô usando mais, assim, pra fazer coisinhas de neném, de bebê. E não é legal também a casa ficar cheirando talco, né? Tem que ter um cheirinho mais... Mais exótico. Dois. Três. Ó. Um. Três. Um chorinho mais aí. Tá? Porque tem que macerar no congelador sete dias. Pra ficar o cheiro fixar no álcool. E pode ficar tranquila, tá, meninas? Ele não congela no congelador. Ele vai ficar lá sete dias e ele não vai congelar. Ele vai continuar assim. Ó. Líquido. Esse sete dias é pra macerar. Macerar é pra se incorporar a essência no álcool, tá? Aí depois desses sete dias, você vem com a etiqueta que você quer personalizado. Você vem com a decoração, você vem com a fita, com o lasco, o que você quiser, tá? Porque tem que ter os sete dias no congelador. Não fica cheirando a sua casa, porque, ó, tá tudo, o seu congelador, porque tá tudo tampadinho, tudo lacradinho, tá? E agora a gente vai provar. Ó. Ó. Aí você chega lá. Uh. Só o álcool. Bem cheiroso. Tá? Isso, gente. É isso que é o home spray, que é a nossa ambientador de casa, né? Que é o... Ficar bem cheiroso a sua casa e fica tudo certinho. Sete dias sem falta do congelador. Não congela. Pode colocar lá que não dá nada, não. Aí depois que tiver os sete dias no congelador, no congelador e não na geladeira, você vai pôr ele assim, sete dias você vai tirar ele assim, mesma coisa. Aí você vem com a etiqueta e você vem com todas as decorações, com tudo certinho, tá? É assim que tem que ser. Tô passando a receita certinha pra vocês, tá? Então, meninas, eu já tô com três sabão de soda maravilhoso pra vocês tá fazendo em casa. Pra vocês tá fazendo aí, pra vocês venderem nas lojas. Vou ensinar vocês a... Já mandei fazer as formas pra tá cortando certinho. Já separei aqui, ó, o sebo das carnes, das mochibas que vem no açougue. Já tem o óleo, já tem tudo separado, tá? Então, assim, a minha lojinha de sabão vai ser bem pequenininha, tá? Não vai ser aquela coisa grande igual tava lá nas plantas, porque aquela parte eu aluguei. Então, eu vou ter que construir mais uma mais pra cá. É até mais pequena também, é até melhor, porque fica tudo mais juntinho. E aí as pessoas pensam que a loja tá cheia e às vezes nem tão cheia, né? Então, assim, vai ter o sabão de soda, sim. Vai ter lembrancinha, vai ter presentinhos, assim, ó. O próximo tema do vídeo, tá? Vai ser esses quadrinhos. Depois que eles secarem todinho, a gente vai bem sequinho. Porque agora eles não tão bem sequinhos. Eu vou tá trazendo pra vocês. E vai ter os kits assim, ó. Porque, gente, assim é mais fácil de você tá vendendo, tá? No dia das mães, por exemplo. Tá mais fácil de você tá vendendo? Vou trazer várias coisinhas diferentes pra vocês, tá? E, gente, não é caro. O investimento é pouco. Olha ele pronto aqui, ó. Aqui só tá faltando uns lacinhos que eu ainda não comprei, que ainda não trouxe. No final vai ficar aquele lacinho bonitinho com duas pérolas caindo aqui, como na foto que vocês estão vendo. Tá aí no... No, 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 na foto da capa do vídeo. Então, assim, ó. Uma lojinha de sabão, tá? Você vai vender o seu sabão, tá? Tudo bonitinho, embaladinho. Cortado certinho. No peso certo. No tamanho certo. Essas lembrancinhas aqui. Vocês aí tá podendo montar kits com elas, tá? Vou até colocar aqui perto de vocês. Vocês aí vão poder vender lembrancinhas pra bebê. Você vai poder vender muitas coisas na sua lojinha. Essa aqui eu ainda tenho que passar o filme nelas, tá? Gente, uma dica pra vocês, tá? Vocês que já fazem sabão, tá? Uma dica pra vocês é assim, ó. Quando vocês forem fazer o sabão de vocês, pra vocês já comprar as vasilhinhas, assim, ó. Pra vocês já venderem o sabão de vocês na vasilhinha. Pra pessoa mais fácil, mais prático. Vocês vendem por quilo. Então, assim, você... É pra dizer, esse aqui deve dar um meio quilo de sabão. Meio quilo de sabão, você vai vender assim, ó. Meio quilo, você vai pesar. Vamos supor que aqui dá 500 gramas. Vai ser 5 reais. 5 reais mais 100% de lucro. O mínimo é 100%, o máximo é 300%, tá? Em cima do produto. Então, vamos supor, aqui vai dar... Vamos supor que que dá... Essa vasilhinha aqui me parece, não sei, que ela é... Ela não chega a 500 gramas, não. Ela vai ser, assim, uns 400 gramas, não sei. Tá? Então, você vai fazer assim, ó. Que é... Você vai ter que comprar uma balancinha de precisão, aquelas pequenininhas, tá? Aí você vai fazer o seu sabão de soda, bem bonitinho, bem, bem legal na receita. Vai colocar aqui dentro. Depois que ele endurecer daqui, tá? Você vai tirar ele daqui, vai deixar no jornal 15, 20 dias pra ele curar, né? Pra você entregar ele pro cliente pronto pra usar. Ou você pode deixar aqui dentro mesmo, aberta. Assim, ó. Os 20 dias. Passou os 20 dias, da curação da soda, você vai fechar a sua embalagem, tá? E você vai pesar. Você vai ter que comprar aquela balança, não tem jeito, porque cada forma é um peso, tá? Então, assim, é... Deixa eu mostrar pra vocês. Por exemplo, aqui vai dar 300 gramas, né? 300 gramas... Vai dar 3 reais. 3 reais. Mais um... Mas aí você vai comprar as forminhas, você vai ver lá... São 100 forminhas que vem, você vai dividir 100 por... Por... Por 1 real. Você vai cobrar 1 real por cada forminha, já dá 100 reais de lucro, tá? É... Aí você pega... Deu 3 reais aqui de peso. Mais 1 real da forminha. Mais... É 100% de lucro. Normalmente, esses aqui vão sair por uns 7, 6... De 7... De 5 a 7 reais. Essa forma, tá? Mas aí você vai ter formas maiores, você vai ter formas menores, porque você nunca vai ter sempre só a mesma coisa nos padrões, não. Você vai ter que ter vários pesos e medidas. Porque tem cliente que quer um sabão pra 3 meses. É aquelas barras de 1 quilo. 1 quilo é o quê? É... 1 quilo é... Vamos supor, vamos supor. Você vai pesar lá, você vai ver quanto que vai dar. 1 quilo deu 10 reais. Mais 1 real da forminha, mais 100%, mais 200% de lucro. Vai sair a barra aí por 25, 27, 28 reais, tá? Então, assim, você vai ter que ter a balancinha, tá? Pra você sempre fazer esse cálculo aí em cima que eu tô dando pra vocês. Essa, esse, esse, esse aqui... É... Vamos supor, 28 que custou a essência, né? Mais 2,90 do vidro, mais 11 do álcool. Só que você vai fazer vários, você não vai fazer um. Então, isso aqui não sai menos de 30 reais, tá? É de 19 a 35. 19 a 35 porque vai variar do... Da quantidade do produto. Por exemplo, esse aqui cabe menos produto, esse aqui cabe mais, tá? É a mesma coisa. Você vai calcular aí o... Você vai calcular e vai dividir e vai fazer. Nem... Ele não precisa nem se calcular. É de 30... É de 28 a 35 reais o negócio desse aqui, ó. 28 a 35, tá? Aí, se você incluir uma flor ainda ou se você não sei o quê, Se você fazer um kit a 45, a 50 reais, tá? Aí, vai depender do que você... Da sua cidade, da facilidade que tem pra encontrar os produtos, Seu trabalho, tá? Do que que você gastou, do que que você fez, tudo isso. Mas, normalmente, aqui, ó. Um kit desse aqui, por exemplo, com sabonete líquido. Mais uma flor. Mais um coraçãozinho. Aqui, você ainda vai pôr um papel de seda, você ainda vai pôr embalagem, você ainda vai pôr o laço. Esse kit não vai sair por menos de 35 reais, tá? 35, 45, 50. Eu diria que, por ser o pequeno, o pequeno aqui de 30 ml, Ele vai tá saindo aí por uns 40 reais redondo, assim, pra redondar pra vocês. 40 reais, ó. Desse jeito assim, ó. Duas flores de sabonete. Um kit de... Um sabonete líquido pras mãos, tá? E o coraçãozinho aí, o que você quiser colocar aí dentro é coisa sua. Porque ainda vai vir o laço, ainda vai vir o saquinho de celofane, né? Pra você tá colocando isso. Outra dica também é que, quando vocês forem montar esses kitzinhos, É... Vocês passam um durex em cima dessas coisas, pra não ficar caindo. Quando vocês forem montar e os produtos não ficarem bambos. Você vai passar um durex aqui em cima, assim, vai encaixar ele aqui. E aqui você vai passar outro. Vai ficar tudo bem firme. E você vai passar o saco. E... E aí vai ficar tudo lindo lá na sua loja, no lacinho. Tudo bonitinho. Ou na feira que você quiser vender. Ou na sua casa, ou nas empresas. Você pode tirar foto. Você pode vender no Instagram. Você pode postar no seu Facebook. Vender pras amigas que você tá vendendo. Vender pelo WhatsApp. Aí você vende e nem sai de casa, tá? Olha aqui, ó. Um kit com três flores. Por exemplo, ó. Você pode fazer três flores. Vender aí por R$70,00, ó. Vai tá muito, muito fácil de você estar vendendo isso, tá? Não precisa mais ficar se dividando aí na Natura, na Avon, na Jequitipa. Tá vendendo os produtos de beleza de vocês, tá? Então é isso. Os próximos vídeos eu já falei pra vocês o que vai ser, tá? E não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de compartilhar nossos vídeos. Se você quiser umas dicas extras, extras. Onde você ainda pode economizar mais. Você vai deixar seu número aí. Vai dizer, Lidia, eu quero entrar pro seu grupo agora. O que que eu preciso fazer? Compartilhar nossos vídeos. Se inscrever no canal e dar o like. Lá no grupo, eu vou fazer esse grupo hoje à noite. Sabões da Lidia, tá? E aí vocês vão entrar nesse grupo. Eu vou deixar pra estar adicionando. Quando já tiver um bom número de pessoas, pra você estar postando os artesanatos de vocês aí também. Quem já é do grupo das plantas, também quiser entrar lá, pode entrar, tá? Quem quiser mexer com outras coisas, quiser vender outras coisas, também já pode entrar lá. Só que no grupo de plantas, é plantas. E no grupo de sabão, vai ser sabão, tá? Não se mistura as coisas. Só entra no grupo, inscritos no canal, pessoas que compartilham o vídeo. Não é no privado, tem que compartilhar no público, porque tem muita gente aí compartilhando no privado. Deixar o número e dar o like no vídeo, gente. É muito fácil. Você vai ter tanto de dica aí na primeira mão, não é uma maravilha? Então, agora esses dois produtinhos aqui já vai pro congelador, sete dias, tá? Lembrando, mais uma vez, sete dias, tá? Eu vou deixando vocês por aqui. Hoje esse vídeo não vai ser longo. E os próximos vídeos, você está vendo, né, gente? É só coisa boa. Não deixei as plantas. Vai ter vídeo de plantas. Já tem que trocar a minha... A minha... Babosa de lugar. Ela está cheia de filhos. Está cheia de filhó. Ela está linda. Eu já vou ter que trocar ela. Eu vou gravar isso pra vocês verem. Dar a dica da babosa aí pra vocês. Porque vai ter sabão de babosa. Vai ter sabão de boldo. Vai ter sabão de tudo que eu tenho lá no quintal. Então, fica aí. Não sai daí. Se inscreve no canal e deixa o nosso like. Gente, só coisa boa. E vocês saem todas cheirosas. Eu estou toda cheirosa aqui. Vocês nem sabem. A casa nem conta pra vocês. Precisa nem limpar mais. É sempre cheirosa. Então, é isso. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.